Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a uma... Olá, caraca, eu achei que difícil... Olá, amigo do On The Clock, deixa eu parar, né, pra não fazer o igual que você tava fazendo, calma. 3, 2, 1... Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo... Caraca, bem-vindo a um vídeo, qual é a dificuldade? Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira, já peço para os senhores darem um likezinho e se inscrever aqui, caso ainda não sejam inscritos. Vamos chegar aos 9.500. E se você também não for membro, convido os senhores a se tornarem um membro do canal. Tem bastante conteúdo exclusivo para membro, exclusivo todas as notas do draft têm sido exclusivos para membro. E hoje, voltando agora para o tema do vídeo, vamos falar sobre Jared Goff e a sua renovação do contrato com Detroit Lions. Os players renovaram com uma galera nessa off-season, gastaram meio bilhão, dá bilhão, dá meio bilhão de dólares com Penny Sewell, com Jared Goff e com Amon Hassan Brown, tá? A renovação do contrato do Goff, ele ainda tinha mais esse ano, então em 2024 ele estava sob contrato, 2025 não. Então já fizeram essa extensão, a partir de 2025 vai até 2028. É um contrato de 4 anos a mais, uma extensão de 4 anos, 212 milhões de dólares, 53 milhões de média. O garantido ali é próximo dos 170, então é um dinheiro considerável. O Jared Goff agora é o Lion mais bem pago da história e o segundo quarterback mais bem pago da NFL. O que isso significa para Jared Goff e para os Lions? Primeira coisa, os Lions. Os Lions tomaram uma decisão equivocada em renovar com o Goff. Vamos colocar o contexto da situação. O Goff, ele se tornou um ídolo em Detroit, a verdade é essa. Ele chegou em Detroit ali meio que como um valor meio escanteado, né? Quando o Stafford foi trocado, então meio que moeda de troca. Ah, manda o Goff aí, tá tudo certo. Foi uma coisa mais ou menos parecida com isso. Mas ele conseguiu fazer coisas que nem o Stafford tinha conseguido. O Stafford ganhou lá o seu Super Bowl no primeiro ano. O primeiro ano do Goff não foi grandes coisas com o Detroit. Mas o segundo e o terceiro foram muito bons, especialmente o último ano. O último ano foi muito positivo para o Goff e para os Lions de forma geral. Eu acho que isso vai ser a norma? Eu não acho. Não acho que o Goff vai conseguir manter esse nível que ele teve no ano passado. Sempre nesse patamar alto, tá? Brigando até por MVP em alguns momentos. Mas fato é que ele se tornou um herói de Detroit. Levou para os playoffs, algo que não acontecia há vários anos. Venceu partidas nos playoffs. Chegou na final da conferência, quase venceu, quase foi para um Super Bowl. Então ele tem algumas coisas que o torcedor sentia falta. Fazia anos, tem torcedor dos Lions que de repente, se é mais jovem, nunca tinha visto. Então isso certamente faz diferença. Não dá para você chutar o cara, esperar esse ano. Beleza, acabou. E vamos tentar arrumar um outro quarterback. O meu ponto é o seguinte. É um contrato bom para Detroit? Na minha opinião, não, tá? O que é pior? Você dá aí, na minha opinião, uns 10 milhões a mais do que seria o valor. Não. O valor de mercado é uma coisa. Isso é o valor de mercado. A gente sabe que está dentro do valor de mercado. Estou falando do valor que ele entrega em campo. Para mim está uns 10 milhões acima. Mas também está uns 10 milhões acima o Kyler Murray e vários outros quarterbacks por aí. O ponto é, compensa você não pagar esses 10 milhões para ele e tentar arrumar um outro quarterback? O que é pior? Você pagar esse valor que é um overpay? E aí não estou falando de overpay de valor de mercado, tá? Entendam. Estou falando do que o jogador entrega. Ele é, não é os 50 milhões. Ele vale 20% do cap? Eu não acho que ele valha. Mas aí é melhor você pagar 20% do cap para o Goff ou você não ter um QB? Está entendendo que talvez esses 10 milhões, os Lions de repente, não sei se é o caso, mas de repente eles sabem que estão pagando a mais do que pode até atrapalhar os Lions de alguma forma. Mas você vai arriscar não pagar esses 10 milhões e de repente ter que buscar um novo quarterback? Quanto tempo você vai demorar para achar esse quarterback? É muito complicado. É lógico que o caminho ideal seria você usar o Goff agora e tal e aí ano que vem de repente você acumula um draft capital, sobe por um quarterback que esse cara vai resolver daqui a 2, 3 anos, vai estar no nível do Goff ou acima disso, ou tem um potencial para mais. E aí, maravilha, você consegue até o custo-benefício do contrato e até consegue elevar o patamar do nível do seu quarterback. E aí você não vai estar pagando a mais pelo desespero. Mas é muito difícil você tentar explicar isso para um torcedor que vinha de uma seca, que não ia para playoffs, que não vencia um jogo de playoffs há vários anos, há décadas. É muito complicado. Então, eu entendo a renovação do Jared Goff. É uma renovação que eu, particularmente, e aí eu falo olhando para os números e para uma forma mais analítica, eu não pagaria agora, espero ano que vem e de repente coloco como uma franchise tag. Talvez o Goff teria problemas em jogar sob essa franchise tag? Talvez. E aí teríamos realmente uma questão ali a resolver. Mas é muito complicado de você trazer sempre essa forma analítica de pensar que isso daqui a gente vai estar economizando 5 milhões e aí eu consigo usar esses 5 milhões em outra coisa. E aí usa o máximo, porque não é videogame, não dá para você, igual no Madden, você vai lá, não, esse ano a gente não vai renovar porque ele ainda joga esse ano, está tranquilo. E ano que vem a gente usa uma franchise tag e está beleza. E aí depois, se ele estiver jogando bem, a gente renova ou usa outra franchise tag. Mas o fato é que o jogador pode se recusar a jogar numa franchise tag, exigir troca. E aí volta tudo naquilo que eu comentei agora há pouco. É melhor pagar 10 milhões extras que você não está tão confortável em pagar? Ou você ficar sem quarterback e arriscar? Você pegar um novo quarterback no draft ou fazer uma troca, enfim. No final das contas, eu acho que os Lions precisam ter as coisas muito certinhas, muito perfeitinhas para entregar um time para o Goff como eles entregaram esse ano, na temporada passada. E eu não sei se quanto tempo que eles vão conseguir fazer isso, né? Quem chegou aqui é a Pretinha. Então dá um oi para o pessoal aí, Pretinha. Oi pessoal, deixa o like. Então é isso, eu acho que é uma renovação que é obviamente compreensível. Eu acho que se eu estivesse ali na situação do Brad Holmes, como um cara que está ali, é o seu emprego, eu faria se eu realmente achasse que isso atrapalharia o meu emprego, que eu acho que não é passível de demissão ou coisa do tipo. Mas eu acho que os Lions, de certa forma, eles vão ficar um pouco atrás sempre agora, sabe? Vão ficar um pezinho atrás, de repente não busca a excelência que poderem encontrar em um novo quarterback. Mas é muito complicado você julgar com o dinheiro dos outros, né? É isso. Ficamos por aqui, não esquece o likezinho e até mais. Tchau.